Meu nome é Lucas Barbosa, eu tenho 25 anos, eu vim de uma origem humilde, onde eu já passei fome, frio, chuva, atendi a paçoca, a bala, para poder ter o sustento e o que comer. E hoje minha história mudou totalmente através do esporte. Eu tive um primeiro contato com o Claudio Miller, que ele viu minha história de superação já desde o farol, foi quando ele me apadrinhou no esporte. Eu falei, não tenho nenhum equipamento, não tinha nem a sunga para poder nadar, foi quando ele foi e me doou os equipamentos para eu nadar e me apoiou. A gente começava os treinos às 4h30 da manhã no mar e desde então a gente tem ido para várias competições. A FUPES é um diferencial desse novo ciclo de vida meu, é um grande apoio e incentivo ao esporte, é incrível o que eles estão fazendo por mim, acreditar no meu empenho e no meu sucesso. Não deixe o bar se colir, não deixe o bar se colir.